E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, moçada, não deixe de se inscrever aí, que isso fortalece, quero pedir ajuda de vocês na loja de itens, isso faz uma diferença tremenda pra mim, se você puder me apoiar, eu vou ficar muito grato, é só você vir aqui, ó, loja de itens, me apoiar o criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante, eu sempre tento trazer algo para ajudar vocês aí de XP, de desafio, então se puder me apoia, que isso fortalece muito. Então eu vim trazer pra vocês hoje a história do jogo, saiu um novo log aí de áudio do cientista, moçada, assim que teve essa atualização na semana passada, saiu esse novo áudio aí, é o terceiro áudio que saiu, e o cientista explica por que a paradigma é a inimiga número 1 do set, ele vai falar pra vocês o porquê ela é inimiga número 1 do set e ele está tentando trazê-la de volta para o set. Então eu vim trazer pra vocês esse áudio aí, também vou cair lá na plataforma de lançamento, vou mostrar pra vocês lá como está agora, e também vou mostrar pra vocês onde fica o áudio pra vocês escutarem, se você quiser lá escutar o áudio, eu não sei se dá XP, tá, eu vou cair agora com vocês pra mostrar, tem outros locais no mapa que tem esse áudio, eu vou deixar o mapa também pra vocês, quer dizer, vou mostrar o mapa pra vocês de onde tem os outros locais se você quiser escutar. Então eu vou entrar aqui na partida, vou mostrar pra vocês aí onde fica aí esse áudio e também o que mudou lá na plataforma de lançamento. Então essa temporada 1 do capítulo 2 está aí ligada diretamente com o set, então tá saindo alguns áudios deles aí por etapa aí na temporada que você pode escutar aí eles conversando. E esse áudio que eu vim trazer pra vocês agora é do cientista, ele tá explicando que a paradigma ainda é a inimiga número 1 do set e ele quer trazer ela de volta aí junto do set. Eu tô caindo aqui na plataforma de lançamento, aqui você encontra aí o áudio, se você ainda não escutou esse áudio aí, você encontra aqui na plataforma de lançamento, pode ver lá que o foguete sumiu, ainda tá aberta aí a escotilha lá, ó, pode ver que tá lá aberta aí. Então você vai cair aqui nessa região, aqui bem nesse cantinho aqui que você vai encontrar o áudio aí que fica debaixo dessa árvore. Vou pôr pra vocês agora no mapa, quer dizer, vou pôr pra vocês agora na tela um mapa de onde que tem aí os áudios aí desse log aí do cientista explicando por que a paradigma aí é a inimiga número 1 do set. Então você vai encontrar nessa região que eu tô aqui, ó, bem na ponta aqui do mapa, você vem aqui, ó, você vai aqui, ó, reproduzir log de áudio 2. Então vamos reproduzir. Esta é uma transmissão do cientista no canal seguro do set. Às 4 horas, recebemos um sinal da paradigma. Ainda precisamos confirmar a autenticidade se não estamos sendo hackeados, ludibriados ou enganados de qualquer forma. Mas acredito que seja real. Eu sei que dentro da equipe os sentimentos em relação à paradigma são contraditórios. Mas em nome da sobrevivência precisamos considerá-la uma aliada. Somos os 7. Temos o dever de deixar ressentimentos e desentendimentos bobos de lado pelo bem maior. Sem fundação, é de você que eu tô falando. Dá pra ver seu rosto por trás dessa máscara? Vamos esquecer o passado, porque não há futuro sem ela. Então vocês viram aí o áudio 2 aí do cientista falando. Eu vou mostrar pra vocês o terceiro áudio também, tá? Primeiramente eu quero mostrar pra vocês que eu ganhei aí uma vitória, tá? Então eu ganhei uma vitória aí com uma coroa e ganhei esse Gé. Se você tiver com uma coroa, você fazer uma vitória e essa coroa você pega de inimigo. Ou você ganha duas partidas em seguida, você consegue aí ela, tá? Então tem um carinha ali. Acho que é um NPC aqui. Tem a Ilhama aqui sortando tudo aqui. E eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. A escotilha, quer dizer, a escotilha tá aberta, o foguete sumiu daqui. Então, se você ainda não viu, ela tá aberta aqui e já sumiu. Como eu mostrei pra vocês o mapa aí, tem o áudio aí, onde você pode localizar os áudios. Mostrei pra vocês o segundo áudio e agora eu vou pôr pra vocês o terceiro. Em outra partida você vai ter que, em partida diferente, se você não escutou o primeiro áudio, né? O segundo, você vai vir nesse local, você vai poder escutar os três áudios. Mas vai ter que ser em partidas diferentes. Como você escutou o segundo áudio, agora eu vou mostrar pra vocês o áudio três, tá? Então, esse mapa que eu mostrei pra vocês é a localização dos áudios do set. Se você não escutou nenhum, você vai numa partida, você vai na primeira partida, você vai escutar o áudio primeiro. Na segunda partida que você quer ir, você escuta o segundo. E na terceira vez você vai escutar o terceiro áudio. Agora eu vou escutar o último áudio do cientista aí falando sobre... Oi, Paradigma. É, acho que você não vai se surpreender por continuar sendo a inimiga número um dos set. Eu tô tentando convencê-los a te receber de volta de braços abertos, mas... Eu prometo que vai ser uma mão com açúcar se você voltar. Vou fazer o possível. E dessa vez eu te trazer de volta de qualquer jeito. Como eu deveria ter feito da primeira vez. Beleza, então você viu o terceiro áudio que já tá liberado. São três áudios que saíram até agora sobre aí a história do jogo. O cientista tá falando nesses áudios, tá? Você viu o segundo que ele fala aí de outro dos set. E agora ele fala da Paradigma, que ela tá considerada a inimiga número um dos set. Então, eu vou mostrar pra vocês essas coisas de história do jogo. Também mostrei pra vocês aí... Opa, fiz bobeira agora, hein? Mostrei pra vocês também aí a link mudou. Já saiu o foguete e só tá aí aberto ali. Então, essas aqui é as histórias aí que vocês verem por esse tipo de vídeo. Mas se quiser deixar o like. Se puder me apoiar na loja, eu agradeço muito. Vamos ver com o outro vídeo. Agora eu morri. Então, não, 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 vamos correr, vamos correr. Então, eu vim trazer pra vocês essas histórias do jogo. Achei um pouco interessante trazer pra vocês. Se vocês quiserem aí procurar aí em outra localização, eu vou deixar pra vocês no final, vou deixar aí o áudio aí, três. E também vou deixar pra vocês o mapa de toda a localização dos áudios do set que você pode encontrar no mapa. Beleza? Mas aí foi o vídeo. Toma, você tem gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. se puder me apoiar na loja que fortalece muito. E um forte abraço e fica com Deus. Paradigma. É, sou eu. Acho que você soube do que aconteceu. É claro que tínhamos objetivos mais ambiciosos do que inverter a ilha. O dado seria reduzido à ordem imaginária, às cinzas. Isso é um delicado. Mas a realidade nos deixou expostos. E sobrecarregados. Se eles contra-atacarem antes de nos recuperarmos, já era. Olha, eu sei que a nossa história é complicada, mas eu nunca perdi a confiança em você. Tá, perdi. Mas só por uns cinco minutos, talvez. Mas eu amo, no máximo. É. É difícil acreditar que alguém que passou pelo que você passou, daria conta. Mas eu, eu sei que você deu. Então, não merecemos mesmo a sua ajuda agora. De jeito nenhum. Mas, precisamos. Essa é uma transmissão do cientista no canal seguro do I-7. Às quatro horas, recebemos um sinal da Paradigma. Ainda precisamos confirmar a autenticidade se não estamos sendo hackeados, ludibriados ou enganados de qualquer forma. Mas, acredito que seja real. Eu sei que dentro da equipe, os sentimentos em relação a Paradigma são contraditórios. Mas, em nome da sobrevivência, precisamos considerá-la uma aliada. Somos os sete. Temos o dever de deixar ressentimentos e desentendimentos bobos de lado, pelo bem maior. Sim, Fundação, é de você que eu tô falando. Dá pra ver seu rosto por trás dessa máscara? Vamos esquecer o passado, porque não há futuro sem ela. Oi, é... Paradigma? É, acho que você não vai se surpreender por continuar sendo a inimiga número um dos sete. Eu tô tentando convencê-los a te receber de volta de braços abertos, mas... Não prometo que vai ser mamão com açúcar se você voltar. Vou fazer o possível. E dessa vez, vou te trazer de volta de qualquer jeito, como eu deveria ter feito da primeira vez. E dessa vez, vou te trazer de volta de qualquer jeito, como eu deveria ter feito da primeira vez. E dessa vez, vou te trazer de volta de qualquer jeito, como eu deveria ter feito da primeira vez. E dessa vez, vou te trazer de volta de qualquer jeito, como eu deveria ter feito da primeira vez. E dessa vez, vou te trazer de volta de qualquer jeito, como eu deveria ter feito da primeira vez. E dessa vez, vou te trazer de volta de qualquer jeito, como eu deveria ter feito da primeira vez. E dessa vez, vou te trazer de volta de qualquer jeito, como eu deveria ter feito da primeira vez. A CIDADE NO BRASIL